E muitas vezes nós não entendemos a forma de que Deus trabalha, mas eu só tenho a agradecer e inclusive estou aqui agradecendo, pois deu uma pane elétrica no mundo inteiro, um breakout e o sistema caiu. E hoje estamos presenciando no mundo inteiro que o sistema é falha, mas o único que não falha é Deus. Por causa da falha do sistema, me colocaram em um voo errado. Estou num lugar chamado Confins, de Confins vou para Campinas, de Campinas vou para Petrolina. Eu nunca tinha viajado tanto como estou viajando de avião hoje. O que eu vejo nisso é o cumprimento da palavra de Deus quando ele tem uma promessa na vida dos seus filhos. Hoje eu posso afirmar que estou vivendo as promessas de Deus. Em meio ao breakout, em meio a falha do sistema, o Deus de Israel está nos honrando. E só nos resta agradecer a ele. E tu entendeu? E tu é inteligente.